Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, da nova TV Agrotour, falando do agronegócio e seus insumos, com a apresentação de Ednei Paine. É, depois de um período de longa estiagem, o Rio Uruguai, em Uruguaiana, está a 6 metros e 84 centímetros. Está dentro aí da cota normal. Foram tempos bem desesperadores, pois alguns produtores dependem desses afluentes para irrigação e a cidade em si também depende do Rio. Agora que terminou a estiagem, o cenário é bem diferente. Ele está subindo, subiu um pouquinho a mais do que ele deveria, né? Mas ele se estabilizou. E durante esta semana, ele volta ao seu patamar normal. Em São Borja, que também é banhada pelo Rio Uruguai, o nível está em 8 metros e 20. Está numa cota aí de alerta. E agora, de acordo com a Defesa Civil, o Rio parou de subir. E a tendência é que ele vá baixando ao longo desta semana também. E no Cais do Porto, em São Borja, ele chegou até onde acontece o carnaval. É, aonde tem a cruz missioneira. O nível do Rio quase encobriu a cruz. Ela, então, agora é só dar uma esperadinha aí que voltará ao nível normal. Ele tomará sua forma. É, e a comunidade aí vai poder aproveitar aí esse espaço que é tão gostoso de ser ocupado pelas famílias samborgenses. Vamos falar agora da safra de verão. E conforme ela acontece, os prejuízos com a estiagem vão sendo confirmados. E devem fazer que o Rio Grande do Sul tenha nesta safra 34% menos da colheita total de grãos. E em relação à soja, que é uma das culturas mais impactadas pela estiagem, em relação ao cultivo de verão, a perca está estimada em 51%. Em relação à safra passada. Este número é conforme a região do estado. Também não é todos assim. Por exemplo, em Tupanciretã, que é o maior produtor de soja do Rio Grande do Sul, a estimativa é que se possa ter uma redução em até 80%. Olha que tristeza. Em relação ao que se esperava colher no início do plantio. As chuvas de agora, que estão caindo agora, não são boas para colheita. Ela só é boa na hora da formação do grão. As chuvas de agora só encharcam o solo e atrasam a colheita. O Rio Grande do Sul tem o terceiro maior rebanho de ovelhas do país. Tem cerca aí de 3 milhões e meio de animais, em aproximadamente 52 mil propriedades. Na região da Campanha, em Bagé, Livramento e Dom Pedrito, se destacam esta produção. Este ano, o Fundo Ouvino, que era controlado pelo governo do estado, diante de uma lei, aí o governador, o novo governador, Ranolfo Vieira Júnior, sancionou para que entidades ligadas ao segmento administrem esse fundo e assim melhorem a distribuição do mesmo. Este fundo é formado por impostos pagos pela indústria de ovinos. É, assim ele deve ter uma melhor aplicação dos recursos. O Fundo Ouvino, no ano passado, arrecadou cerca de um milhão e meio de reais. E foram investidos apenas 4% desse valor arrecadado, né? A mudança, então, da lei é a expectativa que aumente o montante de ouvir-nos aqui no estado. Bom, agora vamos a um pequeno comercial e nós voltamos em seguidinha aí. Está cansado de ficar colocando créditos toda semana no telefone? E mesmo assim a sua internet ficar travando? Ou até mesmo o seu pacote de dados acabar? A Zercom Telecom chegou para revolucionar a sua ideia sobre rede de internet móvel. Com o melhor acesso à internet e ligações. Trabalhamos com planos a partir de R$ 29,90 e você ainda recebe recompensas via PIX que podem zerar sua conta e trazer retorno financeiro. Faça seu cadastro imediatamente e adquira seu chip para este mundo de vantagens. Programa Balanço Agrotour. A apresentação Marcelo Dumiti. Seja bem-vindo ao futuro da sua TV. Nova TV Agrotour. Bem mais perto de você. Nação TV. A sua TV interativa. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Você sabia que no Brasil, diariamente, 320 crianças e adolescentes são violentados sexualmente? O Instituto Proteja tem como objetivo informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade a fortalecer o combate à violação contra os direitos humanos de crianças e adolescentes. Em caso de suspeita, denuncie pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. Diz que sem. Ou procure o Conselho Tutelar da sua localidade. Bom, esse foi o bloquinho comercial aqui da Nova TV Agrotour. Dá uma olhada aqui nesse QR Code aí. Só aponte seu celular para esse QR Code que você cai direto aí na Nova TV Agrotour. Bom, a colheita do pinhão começou nessa sexta-feira santa, dia 15. Lembrando que antes disso era proibido colher, transportar e vender pinhão. É, mas você já viu em algumas gôndolas no supermercado, né? Se a prática fosse feita antes, seria considerado crime ambiental. Segundo a Emater, esta prática é chamada de defeso. E foi uma estratégia para a manutenção das primeiras pinhas. Para disponibilizar o alimento aos animais que gostam do fruto e vão derrubando o fruto pelo caminho. Assim, eles vão servindo de replantio das araucárias. É, senão o pessoal colhe tudo e não sobra aí para os animais, né? E de acordo com a Emater, este ano a colheita se dará entre 500 e 600 toneladas. Com uma perca em razão de estiagem, é claro, tudo teve perca com a estiagem. Teve uns 30% de perca de acordo com a Emater. Agora o preço do quilo do pinhão, ele vai variar agora no começo da safra entre 8 e 14 reais. Mas se você esperar um pouquinho aí para o mês de maio aí, deverão cair conforme a oferta e procura do fruto. Estas foram as informações do agronegócio da nova TV Agrotour, com direção de Marcelo Dume e apresentação de Ednei Paine. Até a próxima edição, valeu galera!